A Federação Americana de Ginástica anunciou no Twitter nesta quarta-feira que Simone Biles não vai participar da final individual geral. A disputa está marcada para esta quinta-feira na Arena Ariake, na capital japonesa. A federação publicou na rede social que a decisão foi tomada após uma avaliação médica. A notícia segue a desistência de Biles da competição por equipes em que as americanas ficaram com a prata atrás das russas. Após o abandono, Biles ressaltou que precisava focar na saúde mental e não comprometer o seu corpo. Vencedora de cinco medalhas na Rio 2016, quatro de ouro, Biles é considerada a grande estrela nesta edição das Olimpíadas. Na terça-feira, ela havia explicado à imprensa que sua participação nas demais finais seria decidida dia a dia. Nos Jogos de Tóquio, a ginástica também está classificada para as quatro finais dos aparelhos.